É sempre uma honra e um privilégio para Leandro Camargo, através de Aplauso, este programa super conceitual que a TV da Cidade Joinville traz para toda nossa cidade e também região norte de Santa Catarina, aplaudir e marcar presença nos eventos mais conceituais e de atitude que acontecem reunindo a nossa melhor sociedade. O momento agora é de estar aqui em Shopping Cidade das Flores, mais precisamente na Crafts Ótica, prestigiando a minha queridíssima Diamond Friend, Rafaela Brando, que hoje recebe sua clientela, recebe sua família vinda de Florianópolis para brindar, apresentar mais um diferenciado único produto. É o iTerminal Wise, aqui trazido com exclusividade para a nossa região, para muito bem apresentar e trazer ainda mais qualidade para o segmento ótico para você de nossa Joinville região. É, aplauso com Leandro Camargo aqui marcando presença, imagens do nosso cinegrafista Fernando Oliveira, momentos maravilhosos aqui, vivenciados, no coquetel da Crafts Ótica, aqui Shopping Cidade das Flores, conversando e apresentando as nossas Diamonds, coleção maravilhosa, não só na linha solar, mas também em óculos de grau, as grifes de renome internacional e agora com iTerminal Wise para você. Vamos conhecê-lo? É o compromisso de aplauso com Leandro Camargo, aqui trazendo essa exclusividade de Crafts Ótica, aqui em Shopping Cidade das Flores, em momento festa. Aplauso com Leandro Camargo, é expressão e estilo, é tendência e glamour, é inspirado em você. Incentivo? Ariane Centro Estético, referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Peeling Rose de Mer, luz pulsada, CO2 fracionado e maquiagem definitiva, massagem, Power Shape, Relax Express, dias da noiva, do noivo e da formanda. Spa Day, depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dut. Ariane, Rua Ministro Calógeras, 896, 2º andar, Espaço Ministro Calógeras, Centro Joinville, Fone 473422-6959, www.arianestetica.com.br Para você de nossa Joinville e região, ao lado da nossa sorridente anfitriã, Rafaela Brando, que maravilha poder estar na sua companhia aqui em Crafts Exótica, Shopping Cidade das Flores, em momento mais que especial, além de receber convidados, clientes, família vindo prestigiar de Floripa e uma novidade imperdível para a nossa Joinville. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, Leandro, da TV, aos nossos clientes também, em estar prestigiando a gente nesse momento tão especial, que é um equipamento novo da ZAES, um equipamento de alta precisão de medidas, né, e é a única loja em Joinville que tem esse equipamento, então a gente está muito contente em adquirir isso e poder estar passando para Joinville isso também. E é uma maravilha, o coquetel super conceitual, aliás, a loja sempre à frente, trazendo o que há de melhor, afinal de contas, são anos de estrada já no mercado de Santa Catarina. Em Santa Catarina há 32 anos, a gente já tem a loja, eu não estou a tudo isso ainda, mas já estamos há 32 anos no mercado, então a gente tem uma tecnologia avançada, né, uma precisão mais avançada, temos técnicos melhores também, para poder passar para os nossos clientes. E que maravilha que você seguiu a tradição familiar, né, o seu pai, o Luiz, deu o pontapé e você continua fazendo muitos e muitos gols. Eu gosto bastante dessa área, então isso eu acho que estimula bastante. E sem contar que a gente pode dizer que a nível de Shopping Cidade das Flores, antenado com esse segmento ótico, trazendo sempre o melhor grifes de renomes, não só aqui no showroom, mas também no stand, vocês estão sempre à frente. Sempre inovando, a gente tem que buscar o novo para trazer os clientes sempre para a gente. E que grifes desfilam por aqui, Rafa? A gente tem Ray-Ban, a gente é especialista em venda de Ray-Ban, temos Gass, Calvin Klein, Michael Koss, Vogue... Ah, são muitas! Nossa, inúmeras, inúmeras e mais inúmeras grifes, e eu tenho certeza que você fica encantado com todas as armações, com todas as lentes, os modelos das grifes renovadas, que eu, Leandro Camargo, apresento, e são todas aqui de Crafts Óptica, são todas também garimpadas e escolhidas pela Rafaela, que ela dá toda uma consultoria. Sim, passa tudo por mim, nada entra sem passar por mim. E como é que é essa vida? Um pouco floripa, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco floripa? É gostoso, a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar, trazendo o que é bom de lá para cá, o que é bom daqui para lá, vai fazendo uma mistura, é bem legal, bem gostoso. E o interessante é que a loja é sempre à disposição, a gente pode dizer, das 10 da manhã às 10 da noite. Tempo integral, tempo todo, só vim aqui que a gente está para qualquer coisa. Que maravilha! Então agora o momento é de nós falarmos de maneira mais técnica, desta maravilhosa tecnologia, e quem vai conversar conosco, Rafaela? O Samuel, representante das AIS, vai explicar um pouquinho sobre o aparelho mais tecnicamente. Então quando Leandro Camargo retornar, já com o Samuel para transmitir a vocês a respeito desta maravilha, que muito bem irá trazer qualidade de vida e ainda mais saúde para os seus olhos. Agora que eu já tive o privilégio de apresentar a nossa jovem e bela anfitriã, a Rafaela Brando, aqui em Crafts Ótica, o momento é de conversar com quem tem experiência, com quem tem Knoll Hall, neste maravilhoso equipamento, essa tecnologia de ponta, este método diferenciado aqui, que é apresentado para a nossa Joinville e região com exclusividade pela Crafts Ótica. O representante Samuel Brito, vindo de Curitiba, ele que é da ZAIS, e vai explicar para nós, pessoas leigas, um pouco a respeito desta modernidade. Agradeço a sua presença, é um prestígio tê-lo conosco, aqui em aplauso com o Leandro Camargo. Então, especial momento para a Crafts Ótica. Ok, obrigado Leandro, é um prazer estar aqui falando pela ZAIS e pela Crafts Ótica a respeito do iTermin, que é um equipamento moderno, é o equipamento mais moderno do mercado, desenvolvido pela ZAIS para facilitar o processo de tomada de medidas e a adaptação do consumidor final a respeito do uso do multifocal, que é tido como um grande mito, que é muito difícil de se adaptar e tem muitas dificuldades, o equipamento iTermin vem para facilitar a vida do usuário, do consumidor final, como no dia a dia. Eu gostaria de saber como é o procedimento. O cliente adentrou já com o seu receituário, feito pelo oftalmologista, a Crafts vai produzir o óculos, enfim, explica para o nosso público telespectador como é este funcionamento, como é este quesito. Perfeito. Quando o cliente vem do oftalmologista, ele já vem com o seu receituário, passa pelo atendimento da vendedora no balcão e o iTermin é uma extensão desse atendimento do oftalmologista. O oftalmologista, ele investe muito tempo na refração do paciente, a refração subjetiva, tem um cuidado especial na hora de produzir o grau do paciente e o iTermin vem para agregar a isso daí. Com o equipamento, a gente vai fazer uma tomada de medida específica em relação à distância que os óculos estão dos olhos do cliente e isso facilita o processo de leitura do paciente propriamente dito depois e o uso do óculos propriamente dito. É usada uma máscara para tomada de medidas, uma máscara especial e são tomadas várias fotos, onde tomam a foto de medida da distância pupilar dos olhos e a relação que a pupila tem em relação à armação. E a distância que essa lente está dos olhos do paciente, para que com essas informações adicionais, a gente consiga produzir uma lente específica para cada paciente. Ou seja, com o uso dessas informações produzidas pelo equipamento, nós produzimos lentes que são específicas para cada cliente, caso a caso. Então, criamos lentes que se adaptam aos pacientes e não aos pacientes que se adaptam às lentes. Essa tomada de medidas, Samuel, ela é através de um laser? Como que é essa leitura ótica que é feita para o cliente? Bom, Leandro, a tomada de medidas é feita com um laser especificamente e quando o paciente se posiciona frente ao equipamento, ele tem que olhar para um ponto específico, que é esse laser, que fica visual para o cliente. É utilizada uma lente ZEISS com captação de imagem com 5 megapixels, o que facilita o processo de ajuste da armação na hora de conferir as medidas, diferente de outros equipamentos que têm câmeras VGA. Então, é um diferencial muito grande para o consumidor final que busca uma maior precisão no uso dos seus óculos. E sem contar que vem a facilitar também o day-by-day da própria ótica, que vai entregar para o seu consumidor final, para o seu fiel cliente, um produto que já tem o aval do oftalmologista e ainda recebe mais esta benfeitoria pela ótica e por vocês. Exatamente, bem lembrado. Essa segurança que a gente consegue estender da produção da ZEISS, que é uma empresa que está no mercado há mais de 165 anos, e reconhecida pelos oftalmologistas como inovadora, como tecnológica, e principalmente focada em desenvolver produtos que tenham relevância para a vida das pessoas, faz com que as óticas que optem por ter o equipamento iTerminal façam com certeza um agrado adicional para o consumidor final, que vai ser avaliado pela iTerminal. Então, agora, com esta inovação, acabaram-se as queixas de que não se adapta ao óculos, precisa trocar dois, três modelos, até que encontra um que a lente vai satisfazer, que vai deixar... agora não fico mais tonto, agora mais... acabou. Exatamente, acabou esse problema de dificuldade de escolha de armação, principalmente porque o equipamento faz várias tomadas de fotos que ajudam também na escolha estética. Às vezes você vem aqui para comprar o seu óculos, mas depende da avaliação do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, da sua irmã, você pode tirar uma foto no equipamento e mandar por e-mail e esperar a avaliação de alguém que não pode estar aqui no momento. Isso ajuda muito na escolha da armação, para depois de não chegar em casa e falar Putz, a armação não ficou legal para mim. Além de ter todo esse quesito saudável ainda, o estético é privilegiado, quer dizer que benfeitoria total em todos os quesitos. Em todos os quesitos. É a facilidade que a Zayz traz para o mundo da ótica hoje. E com o diferencial, o cliente não tem nenhum acréscimo a mais por esse atendimento. A ótica e você, elas oportunizam esta benfeitoria ao cliente. Exatamente. Toda essa tecnologia empregada para o consumidor final não tem acréscimo nenhum no custo da lente final. É o mesmo preço que ele vai pagar usando o equipamento ou não. A diferença é que com o equipamento a segurança é muito maior. É o que o cliente busca hoje. Que maravilha. Então, viram? Agora acabaram-se as queixas. Você não precisa mais ficar reclamando que não se adapta ao seu multifocal, que não gostou do modelo, que não se adequou ao seu rosto. Venha aqui Crafts Óptica com exclusividade, trazendo a Terminal da Zayz para você de nossa Joinville região. Os modelos estão lindíssimos, não só a coleção solar, mas também a coleção de óculos de grau. Usufrua Crafts Óptica aqui no Shopping Cidade das Flores, muito bem acolhendo você. Não só no showroom, mas também no stand das 10 da manhã às 10 horas da noite, aguardando a sua visita. Este momento festivo, este aprazível coquetel aqui em Crafts Óptica, no Shopping Cidade das Flores, além de trazer tendência, glamour, inovação, tecnologia, trouxe muita qualidade de vida, muita saúde para você de nossa Joinville e região. É momento mais que glamour, momento mais que diamond, uma tecnologia que vem trazer saúde e qualidade de vida para que você enxergue a vida com imagens nítidas, maravilhosas e saudáveis. Foi um privilégio estar aqui em Crafts Óptica, trazendo para você de nossa Joinville região o lançamento desta exclusiva tecnologia, a Terminal da ZAIS, uma maravilha que, com exclusividade, Rafaela Brando, apresenta para nossa Joinville e região. É este o meu compromisso, trazer sempre o melhor em todos os segmentos, em todas as áreas, porque, como eu sempre digo, você de nossa Joinville e região merece. Brindamos sempre ao sucesso de quem é Diamond, que prospera e que trabalha e traz inovação para nossa Joinville. Aplauso com Leandro Camargo, então, tem continuidade nesse nosso especial, aplaudindo as mulheres que são Diamonds. Hoje, você vai ter o privilégio de conhecer a joalheira Ângela Martins, que está se destacando cada vez mais no universo das joias, do glamour, dos Diamonds, através do trabalho que ela desenvolve. Ela é expressão, é estilo, é atitude. E hoje é a minha entrevistada, brindando o seu ser mulher que luta, que prospera, que trabalha. Ângela, é um privilégio estar na sua companhia e poder apresentá-la aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras, para que elas se espelhem na tua trajetória, no teu ser mulher e avancem cada vez mais, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. E eu já, de imediato, quero saber quem é a Ângela Martins, então. Ângela Martins é uma sonhadora, uma pessoa que sonha conquistar e me tornar sempre uma pessoa mais realizada. Sou casada com o Gilberto, meu esposo. Hoje eu estou no segmento de joalheira devido ao meu casamento. Comecei a compartilhar com ele, aprender com ele. Ele já vem com muitos anos no mercado e eu fui uma aprendiz. E hoje estou aqui. Como começou, como você se descobriu uma designer de joias, uma joalheira, né? Mas a gente sabe que tudo isso veio com um incentivo do Gilberto. E como foi esta trajetória até então? Por onde, em que meandros profissionais, esta belíssima mulher esteve no nosso cenário catarinense? Fale um pouco de sua família. Minha família sempre uma estrutura, a base de tudo que sou. Meus pais são de origem até humilde, né? Na sua simplicidade, sempre nos dando apoio, incentivo, estudo, né? Sempre nos apoiando. Meu pai, muitos anos, ele é funcionário público, né? Hoje já aposentado, mas ainda exerce a profissão. Nós somos, eu sou natural de Guaramirim, meu pai é aqui, joinvilense, né? Meus avós paternos são de Joinville, conterrâneos. E o meu pai aprove, com o tempo, estar em Guaramirim, né? Conheceu minha mãe e constituiu a sua família lá. E, como eu já havia falado, a Ângela era uma pessoa antes de casar-se, exercia a profissão como administradora em gestão empresarial. Hoje, depois do casamento, eu pensei que estaria ao lado do meu esposo neste quesito. E, como eu já comentei com você, a Ângela Martins surgiu, às vezes, uma brincadeira. Nós estávamos conversando e eu posso citar aqui a experiência que eu tive. Eu ganhei uma pedra, né? Do meu esposo, que seria uma esmeralda colombiana. Ele disse assim, o que você faria? Como você destacaria essa pedra? E eu formei uma peça, ao meu ver, talvez simples para muitos, mas, ao meu ver, maravilhosa, porque foi minha primeira peça. E eu comecei a produzi-la, desenhá-la, e eu queria fazer algo que não destacasse muito o metal, que é o ouro, mas, principalmente, a pedra, né? Que seria a esmeralda, com alguns brilhantes para dar um tom mais clássico de brilho e tonalidades. O incentivo do meu esposo entra aí. Ele concluiu a peça. Para me incentivar e dizer, você consegue. Vá. Como foi? O que marcou a minha vida? E foi um ponto, um quesito inicial para mim. Leandro, eu penso num dia de Natal, você acorda para tomar café da manhã com seu esposo, você está ali à mesa preparada, que já é um sonho, né? Que o marido prepare a mesa do café da manhã, né? Geralmente somos nós, mulheres. E o que aconteceu foi que, ao virar a xícara, estava uma caixinha de veludo vermelho. E dentro daquela caixinha estava a minha esmeralda, linda, maravilhosa. Me emocionei, senti assim, é de Deus, eu posso? Como você terminou? Eu fiz como você me falou, como você desenhou. Eu só concluí a peça, mas está como você havia imaginado. Para mim foi assim, um incentivo e tanto. E ali eu comecei. A mulher e as joias. Mulher ama joia. A joia, ela transparece muito, eu costumo falar assim, a personalidade da mulher. Se você observar, tem umas que são mais delicadas. Outras usam poucas peças. Outras usam peças pequenas. Outras usam peças mais avantajadas, que chamam mais a atenção. Então, a personalidade da mulher, eu acredito que quando você observa a joia que ela usa, a peça que ela usa, você já começa a identificá-la. Você começa a saber como ela é. O jeito que ela interage com as pessoas, o seu caráter. Você olha assim, essa pessoa, ela é extrovertida. Essa pessoa é mais recatada. Essa dali é mais delicada, tranquila. Essa é mais arrojada, ela chega chegando. Então, mulher e joia, para mim, eu acredito assim, que toda mulher sonha em ter uma joia. Nem que seja a sua aliança de casamento. É uma joia preciosíssima e linda. Ângela Martins tem alguma mania? Tem algum defeito? Eu tenho um defeito. Acho que todos já perceberam. Eu falo muito. Olha só, então somos dois. Eu estou conseguindo ficar quietinho para que vocês conheçam a nossa entrevistada. Mas eu costumo falar mais que o entrevistado. Mas quando ele fala, muito expõe com veemência todos os seus questionamentos, coloca, evidencia os seus posicionamentos, melhor dizendo. Eu fico quietinho e deixo a pessoa se apresentar ao nosso telespectador. Então, somos dois nessa mania, nesse defeito. Eu diria um defeito porque a minha mãe sempre... A palavra de Deus, isso cito muito, porque eu me baseio muito nela. Ela diz, o falar é prato, o ouvir é ouro. Você tem uma boca, sai dois ouvidos. É, às vezes eu tenho que lembrar disso. Talvez seja por eu ser de origem italiana, e eu acredito que muitos já puderam observar, eu falo não só com a boca, mas com as mãos também, gesticulo muito. E alemã, meu pai aqui de Joinville, ele é da origem alemã, então, assim, eu acredito que por conviver com italianos, alemã é muito falante, sabe? A gente, assim, eu costumo dizer assim, por falar demais, nós nos prejudicamos. Sempre me disseram, cuidado que o peixe morre pela boca. Eu digo, não, ele não morre, ele é pescado pela boca. Mas quando a gente pega ele, ele está vivo. Certo. Entende? Então, o falar demais pode ser um dos meus defeitos, entende? Porque me empolgo. Às vezes, de uma forma assim, até demais. Para o que Angela Martins daria uma nota 10? Vai para o quê? Nota 10? Sinceramente, hoje eu daria nota 10 para minha mãe. Minha mãe não mereceria nota 10. Um milhão, um bilhão. A mãe não tem palavras para expressar o seu amor. Vou citar aqui que Deus, ele só compara o amor dele ao de mãe. Porque mãe ama, incondicionalmente. Minha mãe foi a estrutura e a base também de eu estar aqui. Nota 10 vai para você, mãe. Não só para você, mas para todas as mães. Eu não sou mãe ainda. Posso falar apenas como filha, mas eu acredito que seus filhos amam vocês. Ainda que muitas das vezes eles não deixam transparecer com suas atitudes, até demonstrem o contrário. Mas dentro do coração deles, você é a rainha. A maior rainha. Nota 10 é para minha mãe, Terezinha, que eu amo mais que eu mesma. Só não mais que Jesus. Falando em mãe, mãe lembra aroma de mãe, cheirinho gostoso de mãe, casa de mãe, comidinha da mãe. E a Ângela, como é que é na cozinha? Ela se desvencilia bem, iguarias divinas, ou é mais fácil ir para o restaurante? Ai, não posso mentir. Não consigo. Amados, eu sou um fracasso na cozinha, mas eu sobrevivo com o básico. Eu sei fazer arroz, eu sei fazer bife, eu sei fazer o básico. Pratos especiais, amo em restaurantes, prontinho. Adoro frutos do mar. Sou apaixonada por frutos do mar, por peixe. Mas, por favor, não me dê um. Olha lá, foi verdadeiro e contou. Na cozinha, nada. A mulher e a... Vaidade. Vaidade. Eu acredito que devemos ter. Com excesso, prejudica. Se torna vício. Vaidade é necessário. Você tem que se cuidar, como eu já citei antes. Nós temos, Leandro, que estar sempre nos aperfeiçoando. Nós não devemos acreditar em culturas que devemos andar assim, não. Não devemos ostentar, talvez, luxúria em excesso. É vaidade em excesso. Porque luxúria e vaidade, ao meu ver, elas andam de mãos juntas. De mãos dadas, melhor falando. Entende? Elas andam lado a lado. A vaidade em excesso, ela prejudica. Mas a vaidade é necessário. Para que você se sinta bem. Então, o que podemos fazer, vamos fazer. Mas o que não está no nosso alcance, devemos aceitar. Conta para mim como está sendo trabalhar em você. Porque desde o lançamento do seu nome no segmento joalheiro, a gente vê que é uma escalada de sucesso, é uma trajetória já muito aplaudida. E como está sendo você, Angela Martins, conviver e trabalhar em si esse quesito de sucesso, trabalho, colocar o seu nome em evidência. Porque quando a gente se lança em um mercado, quando a gente se lança no quesito de mídia, de publicidade, você sabe que você fica na berlinda. E como está sendo para você trabalhar isso em você? Eu procuro sempre ser a mais tranquila possível. Como diz o meu esposo, a gente tem que ter muitos pés no chão. A vida é feita de momentos. Hoje eu estou vivendo um momento inesquecível. A melhor fase no âmbito profissional. Eu estou buscando reconhecimento no mercado. Eu estou tentando mostrar ao público o meu talento. Ainda que hoje pequeno, ele está se desenvolvendo e acredito que ele vai se tornar um grande talento. Eu acredito no impossível. Eu acredito nos sonhos. Como eu citei, Angela Martins é um sonho. E hoje eu estou conquistando para me realizar no futuro. Nesse quesito de evidência, é uma grande satisfação. Eu procuro trabalhar muito o meu interior. Eu poderia dizer aqui uma palavra. Ter os pés no chão é não deixar subir a cabeça e nem descer ao coração. Você não pode perder as suas origens de forma alguma. Você tem que saber que você é igual a todos. Não é pelo quesito que eu estou hoje desenvolvendo peças, que amanhã depois podem ir no mercado, se tornar peças exclusivas, que eu vou deixar de ser a pessoa que sou. Eu acredito que Angela Martins, para conciliar esses dois quesitos, como o trabalho e a inspiração, elas vêm em momentos tranquilos, eu procuro sempre estar tranquila. É bom estar em evidência, conhecer pessoas. As pessoas podem nos trazer grandes oportunidades de negócios, Leandro. Só que eu também não posso esquecer que eu tenho que ter o meu momento. O momento de inspiração, de busca, de aprofundamento, me aprofundar mais, conhecer mais sobre gemas, sobre desenvolver peças, para que o meu público, para que os meus clientes estejam cada dia mais satisfeitos. Que maravilha! Vejam, esta é Angela Martins, joalheira de destaque a nível de Santa Catarina, uma mulher que arregaçou as mangas e foi em frente, foi avante, se colocou em evidência, trabalha, prospera, mas não deixa de lado a sua visão humanitária, o seu ser social, o olhar para o outro, também administra a sua carreira, a sua empresa, a sua família, está sempre a mil pelo Brasil e, quiçá, pelo mundo, levando a sua mensagem, levando o seu trabalho, a preciosidade do ouro, o brilho das gemas, e ela é assim, ela é encanto, ela é daimon, e ela merece o meu, o seu, e o nosso aplauso. Foi um privilégio tê-la na nossa companhia, na minha companhia e na sua, e tenho certeza que você também sente vontade de arregaçar as mangas e ir à luta, buscar o seu sonho, fazer brilhar a sua estrela e conquistar. É isso que nós temos que ter, conquistar, pensar firme e positivo, ir além e nos tornarmos cada vez mais amados e admirados. E aplauso com o Leandro Camargo para você, de nossa Joinville região.